Voltei. Eu acabei de saber que eu preciso levar mais umas roupas para a gravação. Eu gosto tanto do barulhinho de ronronar do Max. Do Max não, do Gustavo. Tô colando uma roupa. Gente, direto eu chamo o Max de Gustavo e o Gustavo de Max. Confundi o nome dos filhos, né? Foda. Procurando umas bolsas aqui que eu vou ter que levar na gravação. Peraí, gente. Bosta de música não sai da minha cabeça. O Max tá com a minha mamis, gente. Ele foi embora faz pouquinho tempo. Hoje é dia de trabalhar. Gravação. Sai do Gustavo. Peraí, gente. Oi. 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 Oi, Silicinho. Eu tenho vontade de matar meus gatos, né? Eles estão muito gostosos. O que que eu tô procurando, hein? Ah, não preciso de acessórios. Acessórios rocker. Meu Deus, não enfia um anão no dedo aqui e nunca sai. Já meus anéis aqui. Esse é o meu que não acaba mais. Essa porra. Pronto. Pronto Agora é só esperar O Ale falar que eu posso ir Porque eles estão ainda gravando em outro lugar Espera aí Deixa eu arrumar um jeito de deixar o meu celular em fé Pra poder enfiar esses anéis no dedo Será que vai cair? Oi O que é isso? Lá, João, naturalmente Gente, o que vocês estão escondendo de mim? Medo de vocês? O que foi, gente? O que vocês viram aí? Que vocês estão loucas do cu? Nossa, eu odeio vocês Fala! Ah Já falaram aí Fotos Ué Nem só o museu vive de passado Eu também vivo Coisas boas são pra serem lembradas, né? Sim, só tem fofoqueiro aí Foda de ter muito anel É que você tem que ficar adivinhando o dedo que é Pra você enfiar o anel Gente, óbvio que clarece a São Gazeta Vocês têm dúvidas? Vou pôr uma musiquinha aqui E aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Foi o Ray que fez minha dieta. Bonito esse esmalte, né? Essa música é do A.V.I.C. O nome da música é Addicted to you do A.V.I.C. O que é que você fez? O que é isso? Ai, eu queria pintar meu cabelo de rosa. Vocês acham que eu bebo? Tem uma tinta que você pinta, depois faz. Eu queria pintar de rosa claro. Sim ou não? Votem. Não, não, sim. Sim, não, sim, sim. Vocês são divididas. Sim, não, sim. Tipo o da Mary Moon. Pinta, super sim. Não, não, sim, sim, não, sim. Ai, vou ter que fazer uma enquete. Mas sai, gente. Se ficar uma bosta, vai sair. O Wilkie não vai ficar muito feliz, porque ele não gosta dessas coisas. Ele fala que eu não vou ir pra frente. Não vou ter trabalho. Gente, a gente podia combinar um dia de trollar o Wil. Vocês mandam mensagem pra ele falando que eu fiz alguma merda. É muito engraçado. Ele ficou desesperado. Sei lá, manda umas mensagens pra ele falando... Meu, você viu? A Clara acabou de raspar a careca a cabeça. Ela postou uma foto, mas apagou. Eu acho que ele vai ter um infarto. Vou falar a música do Johnny Brown aqui. Pegada Rockstar. Meu computador tá travando tudo. Tá bosta. Agora não dá, porque eu tô online aqui, né? É só ele entrar. Aliás, ele me ligou 800 milhões de vezes hoje e eu não atendi. Ele deve estar bravo comigo. Não é que eu tava dormindo. Peraí, gente, que o meu computador travou tudo pra vocês. Maria, o que você tá fazendo? É, pode vir aqui. Deixa eu desligar aqui o carregador. Gente. Meu computador tá muito ruim. Ai, agora não foi. Ela tá quietinha aqui agora, ó. Olha. 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 Maria. Viu? Gente. Escuta. Tem como ter vírus no Mac? Porque o meu computador tá abrindo umas janelas muito estranhas. Fudeu. Eu adorei essa, né? Aliás, eu preciso decorar que eu vou ter que cantar uma parte hoje. E ela vai pra trás, Rivi. Rivi. Tá com o vírus clareza? Eu tenho que descansar a parte do rosto. Eu não vejo pornografia no computador, aliás, eu quase não vejo o computador, só que eu não vou tocar. Você quer tirar a frente das minhas músicas? Espera aí. Mas tem muita coisa aqui. Ó, vou colocar uma lista aqui. Tira a frente. Ai, gente, perdi a parte que eu preciso decorar. Tira a frente. 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 Decorei porra nenhuma. Tira a frente. 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 Fica, tira a frente. Obrigado.